Música Salve galera, Dio Costa aqui Estou aqui para confirmar minha presença no 2º Deserto Sensation Que ocorrerá dia 11 de maio em Baerinha, de Maranhão O evento terá início às 2 horas da tarde e acabará às 10 da noite Após o evento, ocorrerá uma balada para a galera curtir lá E não vai ter hora para acabar Então, das 10 horas em diante, a galera pirando Os jogados do evento serão Carlos Lima, Flávio Vinicius, Ramenezes e Mavi Marvão E eu também Então, conto com a perdição de vocês lá É isso aí, dia 11 Galera, dêem-me no bagulho Representando lá Vamos dançar Música 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 Música